O velório de Nain encerrou na manhã desta sexta-feira, 14, cerca de 24 horas após sua trágica morte em um aparente acidente doméstico. O evento ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo, Alespe, um local que destacou ainda mais a disputa familiar que marcou os últimos anos do cantor. Nain e sua filha Noelle, de 39 anos, estavam brigados há cerca de 15 anos, e o último contato entre eles foi em 2019. Noelle foi publicamente proibida de comparecer ao velório por Andréia Andrade, ex-esposa de Nain e com quem ele passou seus últimos momentos. Não adianta a filha dele vir, quero deixar bem claro que não venha, porque não vai entrar, não vai ver o pai, não vai se despedir do pai. A partir do momento que ela considerou que não tem pai, também não venha. Esteja avisada, nem perca tempo, declarou Andréia ao SBT. Devido à disputa familiar, Nain morreu sem realizar um de seus últimos desejos, conhecer a neta. A repórter Lisa Gomes, cunhada do cantor, revelou que ele frequentemente pedia ajuda para conviver com a menina. Ele me pediu ajuda para expor o caso, para ver se ela se sensibilizava e deixava ele conviver com a neta. Ele falava pra mim, cunhada, antes de morrer, eu quero ter esse momento avô, porque eu nunca tive e esse é o meu maior sonho. Eu quero conviver com a minha neta. Você precisa me ajudar. Eu tentei de todas as formas, mas infelizmente não consegui, disse Lisa a colunista Fábia Oliveira, p.